Olha a calcinha preta chegando Eu vi, ai meu Deus ouvi, a cidade vem mostrar Do céu da minha fantasia Do brilho da calcinha preta vem mostrar O meu querido escopião Do boquete poesia O meu agreste da cidade de Congonhas A estrada de ferro de Congonhas De Santana do Agreste nosso povo encanta Congonhas a cidade vem mostrar E vem me dar, me dar, me diz Onde você for eu vou com você E vem me dar, me dar, me diz Onde você for eu vou com você Lá vem o trem do Lampião Da cidade em Congonhas Sobre a terra, sobre as dunas Nosso rio Abaeté Músicos é da cidade de Congonhas O nosso poeta do cangaço Da cidade agora vem mostrar A ferrovia de Congonhas A ferrovia de Congonhas A calcinha preta vai na cidade de Congonhas E o povo é carnaval Movimento a calcinha preta Da cidade de Congonhas A cidade é carnaval Eu vi Ai meu Deus ouviu A calcinha preta vai mostrar Do céu da minha a Congonhas O filho da calcinha preta vem Da estrada é de ferro Da estrada é de ferrovia De Congonhas A Santa Ana do Agreste Do meu Agreste A cidade vem mostrar O meu escorpião A cidade vem mostrar Minha cidade da Tieta Ser feliz de novo Calcinha preta agora vem cantar E vem me dar, me dá, me diz Onde você for eu vou com você E vem me dar, me dá, me diz, onde você for, eu vou com você Lá vem o trem do Lampião, da cidade vem cantar Sempre a terra sobre as dunas, vem do rio Abaete Músicos, é da cidade de Congonhas O meu agreste e compositores, do cangaço agora vem mostrar Está de Congonhas, de Santana do Agreste O nosso povo é bamineiro, é cearense e o povo vem cantar E assim, de Congonhas, de Santana do Agreste E o nosso povo, a minha cidade cultura, a minha calcinha preta E a cidade, o barroco nacional Movimento a calcinha preta, da cidade de Congonhas Nosso povo vem mostrar Movimento a calcinha preta, da cidade de Congonhas Avante calcinha preta, carnaval de 1992 A calcinha preta foi campeã do grupo União faz a força homenageando Congonhas, homenageando Elias da Alto desvarada A estrada de ferro, Congonhas, Santana do Agreste desvarada Alô, meu presidente José Amarildo Dias A nossa escola foi campeã Alô, mestre Cissa A batucada do escopião Alô, meu dominguinhos Dominguinhos da Preta O nosso interno técnico A nossa escola foi a grande campeã do carnaval de União Faz a força em 1992 Aquele carnaval inesquecível de Congonhas, Santana do Agreste O nosso interno técnico 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 O nosso interno técnico